Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com Luiz Valério e Alexandre Rodrigues que apresentam uma homenagem a Cartola e Noel Rosa. E o Estação comemora o recebimento do troféu Sarau com Ritmo, entregue ontem para destaques no meio cultural neste ano. Veja depois como foi o evento. Confira também as dicas da nossa agenda cultural. E começamos com mais uma premiação. Ontem foram conhecidos os vencedores do Prêmio Açorianos de Dança. Entre os destaques estavam os artistas Roberta de Sábia e Bia Diamante. Confira agora na reportagem. A diversidade da dança foi contemplada no Prêmio Açorianos de 2013. Além dos prêmios em nove modalidades, troféus especiais reconheceram trabalhos alternativos em novas mídias e difusão da dança. Clóvis Rocha foi escolhido Personalidade do Ano. Eu não esperava os dois. Personalidade do Ano eu fico muito honrado de estar recebendo um prêmio que poderia ser de tantos outros que estavam aqui. Acho que pelas construções que a gente fez neste ano de 2013, pelo próprio Festival Internacional de Folclore, pelo Espetáculo Tial, pelo Dançando as Brincas, pelo Grupo de Folclore Internacional Andanças, que nós temos aí, que é o grupo de danças populares que eu sou coreógrafo. Acho que pela turnê que nós fizemos. Eu acho que tudo que a gente está construindo levou que eu recebesse esse prêmio de personalidade. E o festival que é meu filho, é aquela criança que está entrando no sexto ano, mas que está com um sucesso tremendo de público e de mídia também, de formação, que é formar um público direcionado para esse folclore popular e folclore tradicional. Estou muito feliz com tudo isso. A cerimônia também teve uma homenagem ao bailarino, coreógrafo e produtor Rony Leal, por seu trabalho de 60 anos dedicados à dança. Dentre as categorias principais, o bailarino do ano foi William Freitas, pela pesquisa e espetáculo Corpo Transduzido. Não que eu esperasse, mas é uma coisa que quem dança e quem participa das artes em Porto Alegre é uma esperança. A gente espera ter esse reconhecimento pela batalha, mas esse prêmio não é só meu, é de todas as pessoas que estão fazendo dança aí. Então a gente agradece a toda a comunidade da dança. Valeu! Um dos espetáculos mais premiados da noite foi sobre o armário e a atividade dos objetos. Estudo para a natureza móvel, da diretora Bia Diamante. Venceu coreografia, direção e iluminação. O texto dos jurados foi perfeito, né? Um trabalho singular e instigante. Qual era a outra palavra, Juju? Pela inovação. Não era inovação, mas assim... Pela singularidade da pesquisa. Singularidade em si. Ineditismo, ineditismo. Entendeu? Então eu acho assim, são diversas linguagens? São. A questão não é serem diversas linguagens. A questão é a gente conseguir mostrar que todas elas são bem-vindas e não trabalhar com uma ideia de valoração. Acho que a discussão não é valoração. A discussão é espectro. Nesse sentido, acho que a gente está muito feliz. Porque a praia fica melhor. São muitos postos, entendeu? Não é ter um posto melhor e é nesse que todo mundo vai. Eu acho que... Acho que isso é muito legal, entendeu? A palheta tem diversas cores. E o grande destaque deste Assorianos foi a montagem Visto. Ocupações videocoreográficas de Roberta de Saviã, que levou ainda a melhor bailarina. Produção, cenografia, trilha sonora e o prêmio máximo de espetáculo do ano. Foi um espetáculo que conjuga linguagens, então é sempre bem complexo e divertido também. É um desafio apaixonante. A gente com uma equipe, além de interdisciplinar, transnacional... Transestadual também. Transestadual, internacional. Internacional. Então, é muito especial, assim... É muito especial pra gente. Foi um desafio enorme, assim... Desde o início até o último dia de temporada, foi lidar com desafios, né? Lidar com tecnologia também. A gente sabe que é bem complicado, assim, né? E na noite de ontem também ocorreu a premiação do Torféu Sarau com Ritmo. Entre os homenageados estava o nosso programa, Estação Cultura. Tá aqui o troféu. Eu queria agradecer muito essa premiação. E agradecer também aos nossos colegas aqui, que fazem parte da nossa equipe. Na câmera aqui, o índio, o Pogo, o Alexandre, o Serginho. Tem também o Mário lá no suíte. No VT, tá o Molinha. Tem também no áudio o Dunga. Tá também o Plique aqui com a gente. Enfim, o Gilson no Caracteres. Uma série de pessoas profissionais que trabalham junto no Estação Cultura. E a gente vai conferir agora como foi essa entrega deste prêmio. O Sarau com Ritmo é uma iniciativa que recupera uma tradição ligada à poesia. Músicos e poetas apresentam seus versos a uma plateia atenta. Desde 2009, anualmente, entre as apresentações artísticas, também ocorre a entrega de troféus a destaques do campo cultural. A cultura é uma coisa que, em primeiro lugar, apaixona a gente. Então, movido pela paixão, pelo idealismo, a gente começou a fazer atividades, como um concurso de poesias, exposições, homenagens. E aí a gente chega até este troféu, o Sarau com Ritmo. O objetivo do troféu é destacar o trabalho e a importância de artistas ou entidades que promovem a cultura ao grande público. Neste ano foram homenageados o projeto Oficina Literária da Universidade Federal de Ciências da Saúde. O músico, Kili Freitas, a atriz Débora Finocchiaro, a produção do filme Cinco Maneiras de Fechar os Olhos e a nossa equipe do programa Estação Cultura. A escolha é feita pela observação, pelo acompanhamento do meio cultural, uma coisa muito importante, pelo espaço que a pessoa proporciona no seu projeto, na sua atividade a outros artistas. Isso é muito importante, que eu chamo de inclusão cultural. Então, todas as pessoas que estão se homenageadas hoje aqui, como o Kili Freitas, que é músico, o pessoal do cinema, né? O pessoal também da Estação Cultura, também. São pessoas que se dedicam à cultura, mas também promovem a cultura e promovem também outros artistas. Isso é muito importante. Pô, legal. Muito obrigado novamente. por esse troféu. Lembrando outros nomes aí, Ara Balgata e na produção. Tem também a Vera Vergo, que agora está um pouco afastada do programa, mas volta em fevereiro. Enfim, um monte de gente. Paulo Moreira, já que ali nichava na Rádio Femicultura. Luiz Gil, uma série de colaboradores que fazem o Estação Cultura diariamente aqui na TVA. Paulo, parabéns. Parabéns pra nós, né? Parabéns, rapaziada. Isso aí. E hoje, pra falar sobre que temas, Paulo? Olha, vamos começar com o parabéns do dia, né? 70 anos. Há 40 anos atrás, ninguém imaginava que esse cara ia chegar aos 35. Tamanha loucura, né? Pois ele venceu os 35, os 40, os 50, os 60 e está chegando aos 70 hoje. Kiss Richards. Tens pra nós que estamos curtindo a música incrível dos Rolling Stones há 50 anos. Qual é a outra dica, Paulo? A outra dica é a seguinte. Hoje, pela manhã, foi inaugurado lá, junto ao Teatro de Câmara, Túlio Piva, ali na República 575, o Estúdio Geraldo Flac. O Estúdio Geraldo Flac é o primeiro estúdio popular do Brasil. A história é a seguinte. Prefeitura de Porto Alegre, mais governo federal, se juntaram pra fazer esse estúdio que vai permitir a quem não tem acesso a estúdio, por causa de grana, por causa de horário e tudo, ir lá gravar o seu disco. A história é a seguinte. Vão ser dois editais por ano que a Prefeitura de Porto Alegre vai lançar. Uma comissão jogadora faz a seleção dos trabalhos e, durante o ano, essa turma que foi selecionada vai lá no estúdio, muito bem equipado, muito bem realizado e vai gravar seu disco. Isso quer dizer que não tem muita desculpa, viu, de você ir botar sua música na roda. Agora tem isso também, Estúdio Geraldo Flac, da Prefeitura de Porto Alegre, uma realização da Prefeitura junto com o governo federal. Está inaugurado, já tem a primeira turma selecionada e agora, no começo do ano, deve sair um novo edital pra que haja a seleção de quem vai utilizar esse estúdio. Uma ótima iniciativa. Pô, legal, Paulo. Obrigado pela tua participação. Lembrando que o Sessão Jazz, que é o programa que o Paulo Moreira apresenta na Rádio FM Cultura 107,7, sempre pode ser assistido, escutado, de segunda a sexta-feira, às oito horas da noite. Antes de encerrar e chamar as nossas dicas da Agenda Cultural, eu queria falar assim, de toda a galera, né, é difícil tentar citar todo mundo aqui na Estação Cultura, mas enfim, tem o Gabriel Palma também na produção, Milton Martins na edição, João Menezes e Ayrton Davara também na edição. Aqui no estúdio tem o Adolfo, tem o Claudio, enfim, um monte de gente, tá? Tem mais dicas agora, então, de música na nossa Agenda Cultural. A banda Tribo Brasil se apresenta amanhã dentro do projeto Quindim do Quintana. O grupo pode ser visto ao meio-dia e trinta na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana. A entrada é franca. A Ospa encerra amanhã a temporada 2013. O concerto acontece na Praça da Matriz, em frente à Catedral Metropolitana, às oito e meia da noite. A regência será de Manfredo Schmid, com participação do coro sinfônico da Ospa e do cantor Juliano Barreto. A entrada é franca. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e daqui a pouco eu e Paulo Moreira vamos voltar com mais música de Luiz Valério e Alexandre Rodrigues, eles que interpretam Cartola e Noel Rosa em um show hoje, é um instante só.